Primeiro tempo morno no Palestra Itália. A tarefa palmeirense ficou mais fácil aos seis da etapa final. Xandão recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso pelo árbitro Rodrigo Sintra. Dois minutos depois, Cleiton Xavier cruzou e Robert fez um a zero. Aos 24, Marquinhos cobrou escanteio e Robert, de novo ele, definiu. Palmeiras 2, São Paulo 0. E o novo técnico Alviverde teve o seu nome cantado pela torcida. É isso. Deu muita briga de torcedor, depois do jogo morreu um e vários estão feridos. É, isso aqui não pode acontecer no esporte, né? São malucos, não são torcedores de futebol. Verdade. Bom, vamos falar agora da grande decisão. Ontem na Taça Guanabara, dois alvinegros disputando o título. Melhor para o Botafogo, Dízimo. É, e os botafogueses aqui da TV são dois, né? O Chico Lube e o Eric Rick. Eu conheço só três. Tem mais um? O Papai... Não, assim, que eu fico geral, fora aqui da TV. Tem mais três? Tem, tem. Estou brincando, viu? A torcida do Botafogo é grande, é numerosa. Tem mais gente. Tem o Garrincha, tem o Papai, tem o Eric. Não tem muita gente, estou brincando. Acho que o presidente do TRE também é Botafogo. É, o embarcador é o frase. Então vamos ver como é que foi? Vamos. Botafogo campeão, 2x0 no Vasco da Gama. Aos 24, o gol do Botafogo. Marcelo Cordeiro cobrou escanteio e Fábio Ferreira subiu muito para testar para as redes. Dois minutos e a situação ficou ainda pior para o Vasco. Newton pegou o Caio e foi expulso. Aos 37, Tite segurou o Abreu pela camisa. O árbitro marcou o pênalti, deu o segundo amarelo e o vermelho para o Vascaíno. Na cobrança, El Loco bateu e definiu o título da Taça Guanabara para o Botafogo. Aos 37, Tite pacificações. Obrigado.